Um carioca usou a criatividade na hora do sufoco. Ele perdeu o emprego e hoje ganha a vida vendendo água na praia. O negócio deu tão certo que ele virou uma espécie de coach. Coach, professor, treinador, pra quem está desempregado. Olha que bacana. Água mineral gelada, olha a água. Água mineral, água aí família, água, água. Aguinha aí patrão. Água mineral gelada, olha a água. Camelô, vendedor ambulante, nada disso. O Rick se orgulha de ser um empreendedor popular. Palavra chique, né? Mas o assunto é sério. E ele tem dicas importantes pra você que está desempregado. E pra você também que está empregado, mas vive reclamando da vida. Ele está arrebentando na internet. Com os vídeos postados há menos de um mês, já conquistou mais de 40 mil seguidores. Meu irmão, quando alguém apontar pro branco de reserva e escolher você, você tem que estar pronto, ou ele vai chamar outro jogador. Aprenda isso, esteja pronto e o mundo é seu. É um prazer enorme a gente saber que, baseado nas origens que a gente tem, de não contar uma história que não é a nossa de verdade, porque tudo que eu falo é causa vivida. E saber que isso serve como motivação pra esse nível de pessoas, isso é muito bom. Sem carteira assinada desde 2015, ele não reclama de nada. Acorda cedo para vender água mineral na praia todos os dias. Diz que virou o próprio patrão. E um patrão exigente, viu? Eu digo que o ser humano entender que o maior empreendimento que ele pode ter é ele mesmo, é a sua vida pessoal. Ele vai cuidar melhor da sua vida, cuidar melhor dos seus negócios. E essa vida tende a se levantar ou a falir, segundo a sua forma de gerir essa empresa que somos nós mesmos. Em um de seus vídeos, Rick explica como é possível começar com pouco dinheiro. Se você está desempregado no Rio de Janeiro, então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Copa acabando, você vende uma água mineral por 4, 5 reais. Vamos imaginar que você vai vender cada um a 4 reais. 4 reais. Vamos imaginar ainda que você vai tomar duas águas. Uma bolsa de água mineral tem 12 águas de minerais. Você vai tomar duas, só abram 10. Vezes 4 são 40 reais. 10 vezes 4, 10 águas, 4 vezes 10 é igual a 40 reais. Você investiu 10 reais, você tem 40, isso dá 300% de lucro. Ele fala rápido e faz as contas com mais agilidade ainda. É possível começar com 1 real, com 2 reais, com 10 reais, com 100 reais, com 1.000 reais. Importa você querer começar, você não precisa ter o império na mão pra começar, você precisa ter a disposição e aplicar bem o recurso que você tem pra começar. É simples assim. E que ninguém duvide deste mangueirense, cria da comunidade. Se escreve Richiester e eu pronuncio Richiester. Richiester ou Richiester? Richiester. Ah, Richiester. Isso aí você... Eu adaptei ele... Pra Rickiester. Isso, pra ficar uma coisa mais direta, virou marca isso. Mesmo sem formação superior, ele já sabe o que muitos gurus da autoajuda e os chamados coachings tentam ensinar. Rickie está dando palestras e no mês que vem lança um livro. A gente une um sonho que nós temos a uma demanda que virou uma demanda de muitas pessoas. Então eu quero atender essa demanda com o conhecimento que eu tenho e partilhar com essas pessoas que estão aguardando esse livro. Ah, vender água não dá pra você não? Então a Cris, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega a visão. Água, limão, chocolate é o é a pão.